Sexto ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula nossa, né? Vamos iniciar aí. Na semana passada, não sei se vocês lembram, né? Espero que sim. Nós falamos sobre conotação e denotação, certo? E nós estudamos, né? De forma resumida aí, vou relembrar vocês, que a conotação é a linguagem figurada, certo? Quando a gente utiliza figuras de linguagem para nos expressarmos. E a denotação é a linguagem no sentido real, né? Alguns lugares falam assim, dicionarizado, certo? Então, eu comentei com vocês que nós estudaríamos hoje algumas figuras de linguagem, tá? Também chamadas de figuras, alguns livros, né? Dividem assim, figuras de pensamento, figuras de palavras, tá? Aqui a gente vai trabalhar como linguagem figurada e figuras de linguagem, tá bom? Que é como está lá. Então, esse assunto é referente ao capítulo 4, está lá no livro de português, nas páginas 168 a 172, ok? Então, vamos começar. Vamos, então, relembrar um pouquinho aí, tá? E vamos entender o que são, então, figuras de linguagem, tá? Não sei se vocês lembram, nós falamos também na última aula, que essa linguagem figurada, ela é utilizada, né? Na maioria das vezes, em textos literários, tá? Por quê? Por exemplo, num texto jornalístico, tá? Dificilmente você vai encontrar, não sei se seja para exemplificar algo, tá? Mas numa notícia, como tem que trabalhar com a realidade, certo? E ser imparcial, né? Esse tipo de texto não vai utilizar figuras de linguagem, tá? Então, vamos pensar aqui em textos literários, em poemas, tá? Na expressividade das palavras. Então, são recursos, né? Utilizados aí pelos autores, normalmente para tornar, então, essa linguagem mais expressiva, para ampliar também o significado de uma palavra, tá? Ou até mesmo para suprir a falta de um termo adequado. Também a linguagem figurada pode ser utilizada para criar significados diferentes ou até para trazer mais elegância ou ênfase na expressão, ok? Vamos falar, então, da nossa primeira figura de linguagem, que é a metáfora. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é bem conhecida, né? A gente fala, ah, sentido metafórico, certo? Que é o quê, pessoal? É o emprego de uma palavra, com significado de outra, em vista de uma relação de semelhanças entre ambas, tá? Então, depois a gente vai fazer uma comparação aí. Então, vamos ver com exemplos que eu acho que fica mais fácil, né? É realmente o emprego de uma palavra em sentido figurado, tá? Então, exemplo. Se a gente fala, minha boca é um túmulo. O que está subentendido aí? Em que está fechado, que está lacrado, que não vai contar o segredo de alguém, por exemplo, né? Mas, aqui, então, aqui a gente percebe que é utilizado no sentido figurado o termo túmulo, certo? Não é no sentido real. Quando diz aqui, seus olhos são luzes brilhantes, né? Quer realçar aí a beleza dos olhos, né? A exuberância dele, o brilho do olhar, certo? Quando diz que a rua é um verdadeiro deserto, não é de forma literal que a rua é um deserto, certo? Mas, sim, aquela rua ali, né? Tem um fluxo pequeno de pessoas, de carros, enfim. Ok? Dando essa ideia aí de deserto. E aí, eu quero falar com vocês também da comparação, tá? Que é uma figura de linguagem que faz... Que é bem simples, né? Pelo nome, a gente já percebe o que é. Torna equivalente coisas diferentes por meio de uma semelhança entre eles. É muito importante vocês observarem que, na comparação, vai ter uma palavra como conexão aí. Como? O exemplo, como, parecia, tal, qual, assim, igual. Vamos ver no exemplo. O olhar dela é como a lua brilha maravilhosamente. Então, a gente já falou até do olhar, né? Agora há pouco. Vamos observar a diferença entre a metáfora e a comparação. Muita gente confunde isso, nós não podemos confundir, tá? Na metáfora, voltando aqui rapidinho. Nós falaríamos o quê? Seus olhos são luzes brilhantes. Aqui, na comparação, os olhos são como luzes brilhantes ou como a lua, tá? Então, aqui, comparando, usando esse termo, tá? Que eu já destaquei aqui quais são mais utilizados, ok? Vamos seguir, então, fazendo essa distinção entre metáfora e comparação. Que eu quero que fique bem claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. As duas são figuras de linguagem, tá? Usadas para comparar elementos. A comparação, geralmente, usa, então, a palavra como ou outras palavras que eu já falei para vocês, né? Tal qual, assim, quanto. E a metáfora é como o entrego de uma palavra com o significado de outra, em vista de uma relação de semelhança entre ambas. Olha só, esse exemplo aqui está bem simples, ó. Olha a metáfora. Você é uma flor. Vamos pensar, pessoal, se eu tiver em dúvida se isso aqui está no sentido denotativo, por exemplo. Vamos pensar. Alguém é uma flor? Não. Então, a partir daí, você já percebe que o sentido é conotativo, certo? Afirmando que a pessoa é uma flor, tá? Então, a gente já percebe que é o sentido conotativo, é só achar a figura de linguagem, que, no caso aqui, é a metáfora, tá? Que eu quero dizer o que com isso? Aí depende do autor, mas, de forma geral, eu posso dizer o que? Delicada, né? Ele tem a delicadeza da flor, tem a beleza da flor, tem o cheiro da flor, ok? Na comparação, ó, as moças são como flores. Esse como, né, é o termo mais comum que vocês vão encontrar na comparação, ok? Espero, então, que tenha ficado claro para vocês. Agora, a gente vai falar da metonímia. Vamos lá, tem que ter bastante atenção, tá, pessoal? São várias figuras de linguagem. Quero que vocês leiam também, eu já falei ali as páginas, né, no início da aula. Quero que vocês leiam também, no livro, os exemplos, tá bom? Porque só assim vocês vão conseguir compreender, tá? Então, vamos lá, metonímia é o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Como assim? Vamos lá, nós temos aqui um exemplo. Não tinha teto em que se abrigasse. Se a gente escuta isso, como nós somos falantes da língua, nós estamos acostumados, nós vamos compreender que esse teto está aí em lugar da palavra casa. Claro que a pessoa não quer ter só um teto, certo? Então, aqui a gente está fazendo essa diferença. Em vez de falar casa, fala não tinha teto, né? Como a gente fala sem teto, né? É sem uma casa. Outro exemplo. Ele comeu uma caixa de chocolate, tá? Aqui a gente está dizendo, parece, né, lendo assim, se a gente levar no sentido literal, que a pessoa, né, que ele aqui em questão comeu a caixa. E a gente sabe que não faz sentido, né? A pessoa comeu o que estava dentro da caixa, né? Que a gente vê aqui que é o chocolate. No exemplo, pão para quem tem fome. Esse pão é pão, literalmente? Não, você compreende que é alimento, qualquer alimento, tá? Não necessariamente é que ser o pão. E aí, eu trouxe aqui vários exemplos para vocês, que é quando acontece a substituição de uma palavra por outra, que é a metonímia, como eu falei. Claro que essa substituição tem que ter uma relação de proximidade. E aqui, eu trouxe as situações da marca pelo produto, que são casos bem interessantes que a gente utiliza no nosso dia a dia, muitas vezes, até sem perceber que a gente está fazendo isso, tá? Então, vamos lá. Quando eu digo, ó, eu uso bombril diariamente, todo mundo compreende o que é, né? Mas bombril é a marca, tá? O nome mesmo ali é esponja de aço. Quando eu digo, preciso comprar durex para embrulhar o presente, também o durex é uma marca. Eu, na verdade, é uma fita adesiva, mas, naturalmente, né, todo mundo já compreende, assim. Quando eu falo que as crianças bebem tódio ou nescau todos os dias, eu estou utilizando, claro, a marca. E aí, né, vamos à polêmica de quem prefere tódio, quem prefere nescau, né? Tem essa polêmica aí, mas, na verdade, é o achocolatado em pó, que, muitas vezes, até se for de outra marca, a gente pode falar tódio ou nescau já naturalmente, todo mundo vai entender. Não tinha leite moça no supermercado, né? Leite moça é a marca, mas é leite o quê? Condensado. Minha mãe não gosta que eu compre chiclete. Nossa, esse aqui, né, já está super consagrado, que a gente nem sabia que existia outra palavra, né? Mas, na verdade, vocês conhecem, né? É a goma de mascar, tem o chiclete, como está escrito aí, que é a marca. Não tem o maisena na despensa, também é a marca. Na verdade, é o amido de milho. Eu tomo Yakult todos os dias, mesmo que seja outra marca, a gente fala assim, que é o leite fermentado. Ele sempre usa gilete para se barbear, é a lâmina de barbear, gilete é a marca. O vidrete do meu banheiro quebrou, é o vidro temperado, tá? Blindex também é a marca. Preciso tirar uma xerox dos documentos, é fotocópia. Essa, então, né, super já utilizada. Cotonete e band-aid, né? São haste de algodão e curativo adesivo. Danônia, o iogurte. Havaianas, chinelo de dedo, né? Muita gente fala assim, havaiana, sem ser dessa marca, já tá falando assim, né? E sucrilhos, né? Minha filha adora comer sucrilhos de manhã. Na verdade, é o cereal de flocos de milho. Sucrilho é a marca, tá? Então, aqui, pessoal, eu trouxe exemplos de metonímia da marca pelo produto, ok? E aí, vocês vão ver outros exemplos também no livro de vocês. E aí, a gente comenta melhor na próxima aula também, tá? E agora, nós vamos falar da catacrese. A catacrese é uma figura de linguagem que utiliza uma palavra ou uma expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada por não haver uma outra palavra apropriada, tá? Ou quando a palavra apropriada não é de uso comum. Então, a gente utiliza também muito a catacrese no dia a dia, tá? Isso facilita a comunicação e a gente nem sabe. Mesmo que você não saiba, né? Não soubesse até agora o nome, você utiliza, tá? Então, nós temos, por exemplo, pé da mesa, cabeça do alfinete, braço de rio, dente de alho. Então, vamos entender. Dente de alho é um dente realmente? Não, a gente sabe o que é um dente. Mas utiliza-se pelo uso comum. Já é comum utilizar dessa maneira, tá? Então, ela é uma metáfora de uso comum, tá bom? E consiste também em dar a palavra uma significação que ela não tem por falta de um termo próprio. Trouxe aqui também para vocês, né? Eu embarquei no avião, cabeça do prego, asa da xícara, muito comum também de utilizar. Tá bom? E agora nós vamos falar da elipse. Prestem bastante atenção. Vou falar da elipse. Vou falar também do zeugma, tá? Prestem atenção para vocês conseguirem compreender. Não é complicado, mas foge um pouquinho do que a gente estava falando até agora, tá? A elipse... Vamos imaginar aqui um texto. Vamos observar, na verdade, que eu trouxe aqui o exemplo para vocês, tá? Quando o autor, né? Qualquer pessoa que está escrevendo em um texto omite alguns elementos sem ocasionar a perda de sentido, tá? Porque essas palavras ou essa palavra vai ficar subentendida através do contexto. Tá? Vou traduzir para vocês utilizando o exemplo, né? Ela está passando mal, depressa, um médico. O que você entende aqui? Nós já temos aí embaixo a explicação, certo? Quando eu digo assim, você entende o quê? Que tem que chamar um médico, certo? Então, esse chame um médico foi omitido, ou seja, foi retirado dali, mas não perdeu o sentido, tá? Não é necessário colocá-la ali que a gente compreende que é para chamar, tá bom? Então, ela está passando mal, depressa, um médico. Você compreende que tem que chamar um médico, ok? Isso é a elipse. Então, o zeugma, por que eu vou falar dele também, tá? Porque ele é bem parecido com a elipse. Mas qual é a diferença aqui? Aqui também, a omissão. Só que a omissão do termo aqui é de um termo que já foi expresso no texto. Tá? Então, a gente entende porque ele já foi apresentado. Vamos ver o exemplo. Na canção do exílio de Gonçalves Dias, nós temos o seguinte. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nossa vida mais amores. O que foi omitido aqui? Isso, o verbo ter, né? Nossa vida tem mais amores. Reparem a diferença para a elipse, tá? Aqui no zeugma, foi omitido também. Isso ele tem em comum com a elipse. Só que aqui, o termo já havia sido dito anteriormente. Na verdade, nesse exemplo aqui, até repetido. E aí, decidiu-se não colocar no final aqui. Tá bom? Então, também é uma omissão. Só que aqui precisa ser de um termo que já foi expresso no texto. Ok? Aí, aqui eu trouxe mais uma vez para vocês outros exemplos, para a gente comparar a elipse e o zeugma, tá? Exemplo de elipse. Este prefácio, apesar de interessante, inútil, né? O que você compreende aqui? Este prefácio, apesar de ser interessante, é inútil, tá? Não foi expresso antes, eu entendo, naturalmente, que deveria ter um verbo ali. Já o zeugma, nem ele entende a nós, nem nós a ele. Nem nós o quê? Entendemos a ele, tá? Então, o verbo ali foi expresso anteriormente e aqui decidiu-se não repetir. Ok? Então, vamos prosseguir. Agora, nós vamos falar de uma figura que, na verdade, tem que ter muito cuidado para não utilizar no texto, a não ser que essa seja a intenção, tá? Que é o pleonasmo, que é quando se usa, tá? Termos redundantes, expressões redundantes, tá? Algumas pessoas acham até engraçado, né? Algumas coisas. E também, muitas vezes, nós usamos no dia a dia sem perceber. Que é o subir para cima, por exemplo, sair para fora, certeza absoluta, gritar alto, tá? Trouxe outros exemplos aqui para vocês. Hemorragia de sangue, duas metades, ambos os dois, verdade verdadeira, fato real, propriedade característica, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, encarar de frente, adiar para depois, retornar de novo, tá? São chamados, então, de pleonasmos viciosos, tá? Então, se você estiver escrevendo, por exemplo, um texto narrativo, e essa for a sua intenção para causar humor ao texto, tá? Ou alguma intenção desse tipo, ok? Agora, se você estiver escrevendo um texto que seja informativo, tá? Você tem que ter cuidado e tem que evitar. Então, é importante reler o texto para evitar esses termos, ok? Vamos falar agora do anacoluto, que é uma inesperada mudança de rumo na construção da frase e é muito comum na fala. Aqui também, pessoal, se não for a intenção do texto, tá? Da fala, por exemplo, de um personagem, para trazer, deixar ele mais próximo do leitor, se essa não for a intenção, também tem que ser evitado no seu texto, ok? Então, exemplos. Eu, só porque sou mole, você fica abusando, né? A gente poderia achar que está incoerente aqui, mas é muito comum na fala. Então, é como se a pessoa transcrevesse a fala, tá? O filme que eu assisti ontem, eu acho que vocês iriam adorar. Então, o mais comum seria a ordem direta aqui, né? Eu acho que vocês iriam adorar o filme que eu assisti ontem. Mas aí, a pessoa falou assim, às vezes, de uma forma pausada. Então, tem bastante a ver com a fala, como eu já disse. Vamos ver aqui, tá? Então, esse é o anacoluto, tá? Quando a gente tem uma mudança de rumo na construção da frase, trazendo essa ideia que é muito comum na fala, ok? A antítese, bem interessante também, é uma figura que traz uma oposição entre duas expressões ou dois pensamentos de sentido contrário. A antítese é extremamente comum, tá? Principalmente em letras de músicas, em poemas. Então, vocês vão lembrar, lembrem dos antônimos, quando a gente falava de palavras que têm o sentido oposto, significado. Então, essa é a ideia da antítese aqui. Aqui, Rodrigues dos Santos disse, para mim, escrever é simultaneamente um passa-tempo e um ganha-tempo. Então, onde está presente a antítese aqui? Acho que vocês conseguiram identificar aí. Passa-tempo e ganha-tempo. Outro exemplo. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu representava o talvez. O que nós temos aqui, né? De antônimos aqui, de contrários, né? Sim, não, branco, negro, certo? E aí, eu trouxe outros exemplos para vocês. Já deixei destacado aí, onde a gente pode encontrar a antítese, tá? A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. De um lado a pobreza, do outro a riqueza. Ele estava entre a vida e a morte. Um dia a gente ri e no outro a gente chora. Alegrias e tristezas são constantes da vida. A educação é luz sobre trevas. Bonito para alguns, feio para outros. O soldado contava suas derrotas e vitórias. Vivemos num paraíso ou num inferno? Faça sol, faça chuva, estarei no teatro. O céu e a terra se fundem, tal qual uma pintura. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. O amor e o ódio são sentimentos bem próximos. Viver e morrer são as coisas mais naturais do mundo. Uma linha tênue separava a verdade da mentira. Então, como eu falei, os termos aí que trazem essa antídese a essas frases já estão destacados, tá? Então, é uma figura de linguagem muito importante, muito expressiva e simples de compreensão, né? E aí, o maior cuidado que a gente tem que ter é de não confundir a antídese com o paradoxo, tá? Que é o quê? É a presença de elementos que se anulam numa frase, trazendo à tona uma situação que foge da lógica. Então, uma coisa importante é você pensar lá na antídese na ideia do antônimo mesmo, tá? De procurar palavras ali contrárias. E aqui não é a palavra em si, mas sim elementos, o sentido. Então, vamos ver o exemplo aqui, né? No soneto de Luiz de Camões, onde ele diz Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, a gente encontra vários paradoxos aqui, né? Quem conhece que está falando aí sobre o amor, né? Ele vai continuar com outros paradoxos ao longo do soneto. E esses elementos, eles se anulam, né? Porque como pode uma pessoa ter uma ferida, né? Algo que causa dor física e dizer que não sente. Como o contentamento, que é algo que traz felicidade, pode ser descontente? Como que a dor pode não doer, tá? Então, essa fuga da lógica aí é o trabalho aí do paradoxo, tá? Então, recapitulando, a antídese é uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas, ocorre quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos, tá? Nessa música aqui nós temos o paradoxo, tá? Por quê? A gente não tem a ideia de noite, dia, frio e calor, bem e mal, como na antídese, tá? Mas nós temos a ideia, né? De alguém, a mulher aí comentada na música, né? De que ela é complicada por um lado, né? E perfeita pelo outro. Se fosse a antídese, teria que ter a ideia de quê? De perfeito e imperfeito, que não é o caso aqui, ok? Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? A próxima figura de linguagem é uma que vocês gostam bastante, conhecem bastante, né? Conhecida também como figura de pensamento, que é a ironia, né? Que está presente no nosso dia a dia, tá? Não só nos textos, né? Mas no nosso dia a dia. Que é quando a gente emprega uma palavra ou uma expressão com sentido diferente do convencional, trazendo aquele humor sutil, certo? Então, aqui, por exemplo, nessa tirinha, né? A Joaninha diz aí pro Tuta, né? Então, Tuta, o que quer fazer hoje? Aí ele responde, shopping. Aí a Joaninha não concorda, né? E fala, alguma outra opção que nos deixe menos infelizes e miseráveis por conta da busca insaciável pelo consumo? E aí ele diz, deixa eu ver. Aí fala, é, quero shopping mesmo. Aí a Joaninha, sendo irônica, né? Responde lá, ótimo, escolha muito consciente, né? E aí, claro que na fala a gente vai ter também a entonação diferente, né? Pra trazer essa expressão ainda maior, tá? Então, a gente traz normalmente a palavra ou a expressão com a intenção de dizer o oposto dela, tá? Exemplo. Por que não fala mais alto? Lá do outro bairro ainda não dá pra te ouvir, né? Então, a ideia aí é irônica de falar isso, né? Na verdade, quer que a pessoa fale mais baixo ou até mesmo faça silêncio, ok? Acho que essa foi bem tranquila, né? Vamos agora falar do eufemismo. Ah, já ouviram essa palavra? Sabe o que significa? Então, o eufemismo a gente também utiliza bastante no dia a dia. Também está presente nos textos, né? Como as outras figuras de linguagem. Que é quando a gente, pra suavizar o que a gente está falando, abrandar a mensagem ou até mesmo parecer mais educado, a gente muda o termo. Então, pra não dizer assim, nossa, fui péssimo na prova. Você fala, ah, acho que eu não fui feliz na prova. Ou falar que alguém morreu, né? A gente usa faleceu. Ou no próximo aqui, né? Partiu desta para melhor, tá? Então, pra suavizar algo, ok? Substitui essa expressão por outra menos brusca. Essa é a ideia do eufemismo, ok? Que é o contrário da hipérbole, né? A hipérbole, essa próxima figura, ela já traz um exagero pra tornar a ideia mais expressiva. E nós usamos também demais no nosso dia a dia. Quando nós falamos, já falei isso com você mil vezes. Ou um milhão de vezes. Ou quando nós falamos, estou morrendo de fome, tá? Reparem aí a figura de linguagem, né? A expressão. Porque nós não estamos realmente morrendo de fome. Nem falamos mil vezes, muito menos um milhão de vezes, tá? Exemplos aqui, além dos que eu falei. Na época de festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Então, morro de medo. Aqui ela gastou rios de dinheiro. Isso torna, né? Um texto, por exemplo, ou até nossa fala mesmo, muito mais expressiva, tá? E os falantes da língua vão compreender naturalmente, tá? Será que eu tenho sempre que te lembrar, todo dia, toda hora, tá? Aqui é da música, tá? Do Kid Abel. Vamos agora falar da prosopopeia, também chamada de personificação. Que é uma figura que consiste em pensar seres inanimados ou irracionais como se fossem humanos, atribuindo-lhes linguagem, sentimentos e ações típicas dos seres humanos. É bem simples, tá? Vão encontrar muito nos textos literários, né? Em tirinhas, enfim. O sol amanheceu triste e escondido. Então, a gente dá esse sentimento de tristeza, né? A gente atribui aqui ao sol, tá? O fogo dançava com o vento. Então, esses elementos aí, a gente atribui a ideia de dançar, né? Em relação à ideia do movimento ali do fogo, né? Conforme é batendo o vento. O sol brilhava contente na manhã seguinte. Então, aqui também trazendo um sentimento aí ao sol. Tá? Como no outro exemplo. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu sei que muitas vezes algumas pessoas podem ter dificuldades nas figuras de linguagem. Eu sugiro que vocês observem bem os exemplos, como eu falei. Não só os que estão aqui na aula, mas também no livro, tá? Porque, aos poucos, vai ficando mais claro. Mas, para isso, vocês precisam estudar. Precisam prestar bastante atenção. Precisam procurar no dia a dia de vocês, tá? No que vocês falam. As outras pessoas falam. Em músicas, tá bom? E também é importante que vocês façam os exercícios do livro, tá? Então, para fixar esse conteúdo, vocês vão fazer as páginas 173 a 176 do livro de português, tá? E, como vocês já sabem, a parte de interpretação, tá? Fica por conta também do livro de português. Páginas 162 a 167, ok? Como já foi dito, organizem, tá, pessoal? A rotina de estudos de vocês. Se vocês acharem melhor estudar exatamente no dia das nossas aulas, né? Que é às terças. Vocês façam isso. Façam esses exercícios. E, lembrando que nós temos lá o grupo do WhatsApp para vocês tirarem dúvidas, tá? Dúvidas sobre a aula, dúvidas sobre esses exercícios, dúvidas sobre o texto de interpretação, comentários, enfim. Ok, pessoal? Então, um grande beijo para vocês. Ótima semana e até a nossa próxima aula.